Fala meus amigos, como vai? Tudo bem? Aqui quem fala é o Cubo, voltando com mais uma gameplay de Stray e estamos presos cara, fomos mandados pra cadeia, não tem o que fazer, mentira, eu vou usar aquela técnica do Final Fantasy IX, se você assistiu, você vai saber o que que é, assistiu não, se você jogou né? A gente tá pra cá não tem nada, a gente tá sem o B12, porra cara, como é que os robô colocaram a gente aqui? Enfim, a gente é mais esperto que vocês, então a gente não consegue passar entre a grade, tem que continuar escalando, Sobe aqui em cima? Sobe, pô Fechou Bom, eu presumo que os bichinhos zoados não vão aparecer por aqui Cadê? Cadê? Cadê aneles, pô? Deixa eu ver uma coisa Aqui é onde a gente tava preso, se eu for pra cá Tá, eu acho que eu tenho que fazer duas etapas, primeiro aqui Não, não é onde a gente tava preso não, é parecido, mas não é mesmo, essa tá aberta a porta lá embaixo E agora aqui a gente empurra esse Será que é assim? Opa Eu não sei se era esse o objetivo, mas, enfim É um drone aqui lá? Não, é só uma lâmpada Tá, o jogo salvou Caraca Tortura, mano Uma lobotomia no robô Caraca Por cima, provavelmente, aqui Pra cá Deu boa Tá sujo o nosso gato, né? Deixa eu tomar banho também Não dá pra focar direito nele Parece um tigre Com as listras dele bem demarcada A gente pode descer aqui Acho que na verdade a gente deve Tá vendo que tem uma luz aqui do... Sentinela Então vamos descer Tem outro indo e vindo Deixa eu só ver Quando ele voltar pra cá Até onde que ele vem Proibido fumar Tá, ele vem até aqui embaixo Mas tem um limite Tá, eu tô achando aqui Só um lugar pra ficar escondido mesmo Mas era melhor ter ficado na caixinha Consegue ver melhor Acho que até atrás daquela... Trás de roupa A gente dá boa Tem um robô caído ali naquela cela Eu vou investigar Opa Ah, tinha uma rota alternativa aqui por baixo? Tá, deixa quieto Só pra gente conhecer as rotas Fica um bocadinho aqui embaixo da cama É, eu acho que é subir a escada mesmo Quis olhar se tinha alguma coisa aqui pra trás Mas deu pra perceber que não Fechou Vamos subir A gente contornou Será que era pra cá mesmo? Ah, mas acho que é pra subir ali E bem Subir naquela outra plataforma Fazer isso A gente não pode saltar em cima da sentinela Fechou Fechou Aqui Beleza E aí A gente não consegue se comunicar agora Sem o B12 Sem o B12 Tá Deu pra entender o que ela quis dizer Tá, eu vou pegar a chave pra vocês A gente consegue pular aqui? Não Tem tipo um vidro Mas a gente passa aqui Engraçado, até os sentinelas aí Os policiais tem uma imagem no mundo exterior Mesmo eles sendo contra O pessoal aí Tá, deu boa A gente é Freud Vamos lá Cara, cadeia É grande É mentira É uma cadeia Bom Cheio de grades Não tem nenhum Que E aí Sorte que você não foi Reiniciado Aí Lobotonizado E agora? Pra onde você vai? Presumo que é pra gente ir juntos, né? Negócio que é um chiqueiro, mano Tô sujo Também que ela não tropeça na gente, pelo menos, né? Caraca Ah, é o B12? É o B12, cara Como a gente vai soltar ele dali? Tem sentinela cuidando Caraca Os caras fizeram uma segurança pesada em cima, né? Ela podia ter escapado por lá, mas acho que aceitou ajudar a gente Mas é, acho que é conosco Ela vai junto, hein? A gente não consegue nem correr Agora foi A gente não pode correr na frente dela A gente não consegue correr por lá, mas acho que eu vou fazer Mas é, acho que a gente vai chorar Mas é, acho que eu vou fazer A gente vai falar E aí A gente vai jogar E aí E aí Bem, eu não preciso nem tentar ir lá porque eu sei que se eu pisar nessa coisa vermelha aí não vai dar boa, né? Caraca, estou me sentindo como o Homem-Aranha! Putz, esse aqui mexe, está vendo? Tem ideia de subir nos camos aqui, né? Não tem nada, é só uma caixa, só uma caixinha... Não tem nada, vai do que segue! Droga de robôzinhos, sentinela, safados! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Eles foram de cara lá ver o que tá rolando robô. Agora tá tudo em alerta, tudo em amarelo. Tudo em que eu te deixo. Não. Tudo em que eu te dou. Tá bom! Ah, me acertou, não! Eu devia ter corrido direto, fiquei querendo esperar um pouco. Nossa, vou... Ah, vou tudo aqui. Tá, vamo lá. Não tem nada. Pronto, viu? Você não viu nada. Foi um erro no sistema. Um rato, uma barata, sei lá. Eu vou ter ido de boa, né? Mas enfim. Espera ele virar, vamos correndo pra lá. Desativamos. Vamos lá. 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 Ó, eu presumo que seja por aqui mesmo. Não consigo retivar ele? Pelo menos não desse jeito. Bem, eu tô achando que é isso que é pra fazer, né? Eu tô simplesmente tentando voltar. Tá pendurado pela antena. Acho que deu boa. Deu boa. Não te resetaram, né meu querido? Ah, aí sim. Eu senti como se estivesse preso no sistema computacional do meu laboratório de novo, totalmente sozinho. Mas você voltou pra me buscar. Não acredito. Você é um bom amigo. Fico muito feliz que estejam todos juntos de novo, mas ainda não estamos seguros. Precisamos encontrar uma saída daqui, pode abrir aquela porta ali. Vamos lá, B12. Dá mais um piso aqui, rapidão. Não tem nada pra esse lado. Tá. Vamos ter que achar um jeito de passar, né? Pega um tijolinho, pega um tijolo, moça. Deixo. Vai ser debaixo, antes que ela me acerte. Deixa ela aqui pra mim. Nossa. Totalmente discreto. Super silencioso. Me leva pra cima agora. Fechou! Trabalho em equipe... É isso aí! Eu sei que ali não é alavanca, mas... Opa! Vamos lá de uma vez... Tá... Tá aberto aí... Aqueles sentinétricos estão bloqueando o caminho de novo. Eles vão me avistar ligeirinho. Talvez você possa tentar traí-las para aquelas celas e trancá-las. Temos a nossa nova missão. Será que eles pegam a gente no meio do mato aqui? Cara, tem um robô ali parado também. Será que ele roubou um sentinela também? Cara, eu vou arriscar e ver. Está vendo aquele cara lá? Ele foi reiniciado. Não quero perder minha memória. Estou com muito medo. Caraca, está vendo que tem umas coisinhas no ar aqui? Esse centro de recuperação me fez muito bem. Minha mente está limpa e lúcida. Só um cidadão exemplar agora. Tá, a gente pode trancar ele aqui mesmo, né? Tá, deixa eu só ver se não tem nada para dar. Para dar não, para a gente pegar. Acho que não. Tá, eu vou atrair ele. Em nossa direção. Em posição... Em posição... Em posição de... É boa. Acho que era mais fácil ter conversado com os caras até depois, mas... Enfim. Olha, tem uma lembrança aqui na frente. Ah, já que eu vou pegar ela. Tem um policial também. Esse pobre rapaz. Parece que as sentinelas são implacáveis quando alguém as desafia. Era isso que eu temia. Elas o apagaram completamente. Acabaram as emoções. Acabou a consciência. Acabaram as memórias. Por favor, não podemos ser pegos. Cara, faltou algumas memórias, hein? Que pena. O policial tinha uma conversa com ele, né? Não. A gente não pode ser pego. Tá, vamos ter essa melhor rota possível aqui. O ideal seria trancar, talvez, os dois, né? E fechar essa porta aqui depois. Não, são dois drones dessa vez. Não, são dois drones dessa vez. Eu vou pegar aqui pra gente no meio da camuflada aqui na mata. Eu tenho que tentar trair os dois. Ai, não deu boa. Eu fiz besteira, eu tentei voltar ali, mas não era para voltar, era para ter ido para o outro lado, enquanto estavam de novo. A gente abriu aqui. Eu vou tentar de novo atrair esses dois quando ele voltar para cá. Tá, deu boa. Ah, achei que fosse um policial, mas não é cara, só um robô parado aí. Bom trabalho prendendo aqueles sentinelas, precisamos retomar o poder. O que esse cara vai falar? Ele não fala nada. Bom, eles não vão atrapalhar a gente porque eles não querem ser destruídos, então... Tinha mais alguém aqui. Ah, isso que você fez. Ah, foi engraçado. É, agora foi, né? Na primeira vez eu quase morri. Quase não morri. Vamos lá, Clementine. Trancou a porta, né? Os caras ficam presos ali, né? Tá certo. São criminosos. Mentira. Fique atento, ainda não estamos seguros. O que tem aqui? Pra cá, nada. Beleza. Essa porta é a única saída dessa prisão. Acho que podemos abrir da sala de controle ali. Mas precisamos encontrar um caminho para acessar aquela cela. Vamos dar uma olhada. Ainda bem que as câmeras não funcionam. A gente consegue... Não, não consegue. Também não. Pegar o carro aqui, ó. Já era. Roubamos tudo. Tá, não perdeu o hábito. Fia, 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 fia. Deixei minha marca. Fui el gatón que escapou da prisão. Tá, a gente vai ter que acessar aquilo. Opa, pra cá. Deixa eu abrir o carro aqui, pra ver o que tem aqui dentro. A chave. Que sorte é nossa, deixaram as chaves na porta. Sabe, na porta eles viram que você deve conseguir soltar a cerca, para essa sala é segura. A chave. A chave. A chave. A chave. A chave. Só pra confirmar. Será que não tem mesmo outra opção que a gente possa usar pra subir ali? Tô achando que não. Não tem como arrastar. Vamos subir, vai. Ah, tinha que usar o carro pra... Calma aí. A chave. Tá boa. Temos até um veículo pra escapar. Tá meio fácil essa parte aqui. Comparado com as outras. Chega até a achar estranho, sabe? Pega um... Pega um... Um energético aí. Um monte de gatinhos. Vamos lá. Vamos lá vamos lá. Next is over federal maps nos продáv… Nós vamos ver e nós vamos por aqui. Ah, sim. Vamos por aqui. Hum, vamos embora. Oooo, oooo, aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah Olha, não para, nossa viramos osso cara Ele para o gato Acelera, Dementinho, acelera! Que vida louca, seus doidos! Viva lá na evolução! Você não vai junto? Tem chance de todos nós conseguirmos com as sentinelas a nossa cola. Posso distrair eles por enquanto, mas você precisa ir. O manifesto dos astramuros diz, precisamos chegar ao exterior a qualquer custo. Eu que escrevi isso. Você é uma de nós agora! Não é que todos precisam chegar ao exterior, mas um de nós precisa. Vá, agora vou guardar você na minha ram, pequeno astramuro. Não! Vem conosco Clementine! Vem com a gente! Não vá! Malditos! E a revolução, Clementine! E a revolução! Era para vocês juntos! Tá bom! Vamos fazer o que? Ela se foi, mas deixou o caminho livre para a gente. Clementine Forever! Vou te levar na minha memória felina também. A gente precisa ativar o metrô agora com aquela bateria que a gente pegou. Onde que era? Onde que era? Onde que era aqui? Gaste tanto tempo que eu vi essa parte aqui que nem lembro mais onde que era aqui. A gente ativava o... Será que era aqui dentro? Será que era lá embaixo ainda? É o que eu tô achando que era? Deixa eu só ver mais uma vez, para cá... Nada, né? Nada. Qualquer coisa brilhante, não, é só reflexo, bom, vamos descer. Neko Corporation, por uma questão de curiosidade, Neko, Neko em japonês é gato, só que é gato, Neko, Nek, o, ao invés de C, o, Neko, Neko. Acho que tem que ir aqui para ativar a chave. Adeus, Clementino, Zimbol Tower, Bombo, Doc. Vou guardar vocês para sempre na minha memória. Sala de controle. Poxa, vai acontecer alguma coisa aqui? Caraca, que escuro. As luzes já acenderam. Essa região está bem mais limpa, né? Olha, não tem lixo nenhum, cara. Tudo organizado? Eu até diria. Desculpa. Não tem nada para cá. Olha, cara, esse robô está inteiraço. Olá, como posso ajudar? Olha, tem bebida à vontade. Bom, aqui está meio zoado o painel. Não tem mais nada para cá. Vamos avançar. Estou achando que tem humanos aqui ainda, hein? Será? Não foi tudo extinto? Ou talvez foram, né? E eu achando que aquela lá era a cidade acima e tal. Será que aqui tem mais um nível especial? Saudações, habitante da cidade morada 99. Caraca. Cidade morada 99. Esse é o nome do lugar. Atualmente estou pintando esta área. Tenho cuidado com a tinta fresca. Tenho bom dia. Só que esses robôs são robôs, assim, sem vida, sem emoção, né? Eles não têm individualidade igual os de baixo. Tudo zoado aqui, ó. Acho que aqui é onde compra os tickets, né? Se eu derrubar a sua garrafinha, alguém vem arrumar? Sei lá. Vamos subir. Aqui por cima, que é de vida louca. Mas, ó. Um contraste muito diferente, cara. Se atingiu. Se atingiu. Se atingiu. Saudações, habitante da cidade morada 99. Essa porta que leva à superfície normalmente está trancada devido ao procedimento de confinamento. Para qualquer engenheiro certificado no interior da sala de controle, se tiver algum pedido, tenha um bom dia. Tá, essa aqui é a porta principal, bem destacada. Olá, como posso ajudar? Olá, a cidade foi isolada por motivos de segurança. Olha, a gente consegue ver melhor agora? Consegue. Olha só, a favela, a cidade, a gente tava agora há pouco, mas no alto. Tá realmente chegando perto da estrutura do teto agora. Cara, se essa aqui é 99, então quer dizer que teria mais... uma centena de lugares? Tem até jornal aqui no chão. Eu já vou inspecionar ali, tá? Só tem um bit, um negócio pra ligar e desligar. Deixa eu conversar com outro robô que tá aqui no canto, limpando o vidro. Cara, se ele tá sofrendo aí... Olá, minha tarefa atual é limpar a janela. Tá bom, beleza. Vocês não tem a mesma personalidade? Só pra plantar, vamos pulando. Deixa eu ver aqui primeiro. Seja inspecionar. A sala de controle foi fechada por algum tipo de protocolo de segurança. Diz que apenas humanos estão autorizados a entrar. Também diz que não sou considerado humano. Ei, isso ofende o protocolo de segurança. Talvez se trabalhássemos juntos, possamos abrir a passagem. A gente vai trazer pra cá, ó. Beleza. A gente nem apertou pra desligar, desligou sozinha. Ah, talvez eu tenha que estar aqui. E agora a gente vem pra cá, tá certo. E agora a gente vem pra cá, tá certo. Afiei minhas unhas. Só pra este momento. Protocolo de segurança. Caraca, além de tudo a gente é hacker. Meu Deus. Esse cara tá tudo. A gente consegue abrir a porta aqui? Consegue. Consegue ligar de volta? Ah, já abriu, cara. Será que essa parte é o final já do jogo? Essa é a sala de controle para toda a cidade. Eles controlavam tudo daqui. Está vazio. Lembro de odiá-los tanto. Eles tinham tudo. Espaço limpo, poder ilimitado, liberdade pra se locomover... Opa! Não adiantou muito. A epidemia eu lembro agora. Todo mundo estava morrendo e pensavam que estavam acima de tudo. Eles não faziam nada pra nos ajudar. Assisti minha família morrer, me senti incapaz e eu não podia fazer nada pra salvá-los. Mas eu ainda posso te ajudar. Ainda podemos ir para o exterior juntos. Vou carregar as memórias da humanidade e as pessoas que amei. 85. Cara, que pena. Faltou alguns itens mesmo pra gente pegar todas as memórias. aqui não tem nada. Aqui não tem nada. Um radinho tocando aqui. Acho que não. Não é uma moção que eu corto. Caraca. Viu melhor daqui a cidade. Olha a cadeia lá no fundo. O cara é muito bem bolado essa parte aqui. Favela. Pena que não dá pra ver a aldeia formiga. Literalmente ela está no meio desse muro. O prédio a gente ligou a transmissão. Um prédio piscando a luz lá longe. Agora apagou. Só para mostrar. Enfim. Agora se deu. Será que tem alguém lá? Acho que não. Os elevadores funcionam? Não. Ano em frente. Cada vez mais. Colocar o amplo. Só que eu me pergunto porque que esses robôs que ficaram aqui não criaram uma autonomia Igual os outros Tudo trancado, a gente não vai conseguir acessar, óbvio né A gente já vai ali para o principal, só que eu estou terminando de explorar Eu achava que a epidemia que eles falaram tanto era daqueles bichos, sabe? Mas estou achando que não era não, hein Acho que teve outra coisa, hein É aqui, o computador principal De acordo com o mainframe, ninguém vem aqui há anos Toda cidade está presa em um ciclo de confinamento de muito tempo atrás Se eu desabilitarmos, poderíamos ir embora Precisaremos ativar o resto desses sistemas Esses computadores guardam os dados que precisamos Precisamos ligá-los Enquanto você faz isso, eu vou procurar as senhas e as chaves criptografadas para entrar no sistema Tá, vamos lá Volou aqui, né Ah, será que tem que ligar tudo? Vou tentar ligar tudo Caraca, a gente mexe em tudo mesmo, hein? Vou ligar, eu estou achando que essa é a ideia Boa Funcionou, bom trabalho, meu amigo Encontrei Sei como abrir a cidade Tem algo errado aqui Espere, talvez tenha como contornar Roof Control Station Sistema travado Pronto, essa é a estação de trabalho para abrir a cidade Mas há vários níveis de segurança nos impedindo de usá-lo Agora precisamos fazer o que fizemos melhor Eu vou invadir as máquinas e você vai destruir algumas coisas Pô, essa é uma indireta? Tá, essa aqui Tô vendo o símbolo de um Negócio ali, sei que Aqui Primeiro já foi Tá, o segundo O segundo deve estar, sei lá, em cima, né? Aqui Beleza O segundo já foi O terceiro Opa Um susto do gato Tinha morrido e ele trocutado já com isso, hein? Será que tem mais? Invadir Invadir Tá bem, B12 O sistema está levando mais tempo que o esperado Ok Tava fácil demais, né? Ah não, precisávamos continuar Precisávamos de um sentido que não dá mais É, vou tentar Meu Deus, B12, tá bem, cara? Meu Deus Não se preocupe Posso carregar quando abrirmos aquela estação de trabalho O cara está bem mesmo? Meu Deus, tá saindo fumaça, B12 Acho que esse corpinho já era Tudo bem, vou ficar bem Me carrega até a estação de trabalho Podemos desativar o alarme Caraca, mano Caraca, mano É isso, estamos a salvo Ouça, tem uma coisa para te dizer Não sei Eu sabia que a energia necessária para desativar o sistema de controle central da cidade seria imensa Mas que o corpão desse drone eu podia suportar Mas com a segurança desativada posso assumir o controle do sistema e abrir a cidade Substituí-lo poderia destruir meu software Mas eu fiz a escolha quando me conectei àquele primeiro computador E as consequências que poderia trazer Putz, sério Sinto muito que não vamos ver os trailer juntos Capaz Pensei que precisava dar continuidade às memórias da humanidade e preservar o passado Mas vejo o futuro nos companheiros E em você Aqui Deixa eu tirar isso de você Você foi meu amigo O melhor que poderia pedir Obrigado Meu Deus, B12, não Todo mundo morre desse negócio Todo mundo fica para trás Só nós que se escapa B12, não Meu amigo Tadinho Tadinho Finalmente pode descansar, né? Podemos se dizer Dor opening 1% Ah, tem essa vantagem, pelo menos eles vão conseguir ver o céu que eles queriam tanto ver, né? A gente aprende aí Essas coisas podiam morrer com o sol, né? Essas coisas podiam morrer com o sol, né? Essas coisas podiam morrer com o sol, né? É verdade, elas morrem mesmo É verdade, elas morrem mesmo Aquela coisa lá Aquela coisa lá É UV lá É baseada nisso Boa Tadinho Tadinho Tá, voltamos a controlar o gatinho Mas que triste, cara Fiquei triste com o B12 morrendo, cara A gente pode ficar deitado mais um pouquinho Mas a gente não vai ficar porque temos que continuar Terminar de ver aqui Tá cheio de sujeira, hein? Tem mais uma pra abrir? Tem Olha a diferença da cidade, hein? Com a luz do dia Eu acredito que talvez tendo abrido essa porta Até os próprios sentinelas e policiais vão querer Avançar Ah, o nosso gato deitou Tá meio zoado aqui, mas enfim A gente vai conseguir trazer até um lar pra nossa família aqui De gato, se quiser Ok Ok Tão levando até um banho aqui Pra gente ficar apresentável pra nossa família de volta Olha que louco que é, ó Subiu Os muros pra cobrir Bom, eu não vou ficar deitado aqui pra mais tempo Porque não faz sentido, né gente? Mas que dó Teria sido legal ter levado o B12 junto com a gente Mas a gente tem que continuar Temos aqui atrás da nossa família Será que os robôs vão falar alguma coisa agora que abriu a porta lá? Esses daqui não tem personalidade nenhuma, não adianta Conseguimos, pessoal Abre-te, César Oh, quase do outro robô Enjoy the world safe city Olha, cumprimentou se baixando E chegamos a saída Olha os pumbos aí. E agora como que a gente faz pra gente encontrar a nossa família? E conseguimos escapar. Eu acho que vai acabar assim. Opa, seria o B12? Talvez. E encerrou mesmo assim, gente. Bem, não mostrou a gente encontrando a nossa família? Talvez depois do pós-crédito. Tem uma chance, talvez. Mas cara, que jogo tesão hein? Muito bem feito, muito legal, muito divertido. Bom, eu curti pra caramba. Não sei vocês, mas a ideia deles foi muito legal. Parabéns. O mesmo estúdio que criou. É um jogo curto. Comigo ficou um pouco mais longo porque eu fiz bastante coisa até. Ainda assim faltou, mas era muito legal. Eu vou pular aqui pra ver se tem uma cena pós-crédito, não sei. Não. Vou dar um aqui pra tela inicial. Bem gente, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado assim como eu gostei. Se tiverem, por favor, deixem seu like, se inscrevam no canal e clique no sininho pra receber as notificações. Eu... Penso talvez fazer uma speedrun do jogo aí. Tem um troféu que te ganha. Finalizando o jogo em até duas horas. Óbvio que pra fazer isso a gente vai ter que pular muita cena. E... É viável. É possível. Faltou algumas memórias, mas... E mais alguns outros troféizinhos que provavelmente não peguei. Mas isso a gente vai ver o que eu faço. Se tiverem a fim também, escrevam no comentário aí. Beleza? Gente, muito obrigado. Valeu, falou, até mais. Iniciar um novo jogo e abre um espaço novo só. Tá bom. A cara do bato. Beleza gente, muito obrigado. Valeu, falou, até mais. Tchau, tchau.